Mulheres que me influenciaram, todas as minhas irmãs negras, irmãs de militância, elas me influenciam todos os dias, inclusive nos erros, nos acertos, na construção, então somos realmente, procuramos ser uma irmandade. Agora a gente cria algumas referências, então eu tenho duas referências muito fortes próximas a mim, que é a mãe Beth de Oxum, de Olinda, é gestora cultural do Ponto de Cultura Coco de Umbigada, é Ia Lurixá, e é uma mulher de suma importância na luta pelos direitos humanos, pelos direitos étnicos aqui no Brasil. É uma mulher forte, inspiradora, assim, toda mulher carrega o sagrado, mas ela carrega o sagrado de uma forma muito à vista, assim, que todo mundo consegue ver de primeira, e é uma mulher forte, contemporânea, mas que tem todas as suas raízes na ancestralidade. Então ela é uma mulher que me remete à luta das minhas irmãs de antepassado, né, Dandara, Joana Dark, mas ela é uma figura contemporânea que me traz tudo isso. E uma outra mulher que eu me inspiro, que me inspira muito a trabalhar, a fazer tudo o que eu faço, a assumir a postura de mulher negra todos os dias, é a mestra Ana Lúcia, que é uma mestra da cultura popular do lugar que eu venho de Olinda, ela é minha mestra griô, e é também uma mulher inspiradora, uma mãe de sete filhos, batalhadora, alegre, dinâmica, vital, assim, tem 72 anos e compõe, e me conta sobre os antepassados do lugar que a gente mora, então viver com ela é um aprendizado. Então, para mim, elas duas são as minhas referências contemporâneas do que é ser mulher, do que é ser negra.